Música Astói, fujo de casa aos 80 anos de idade e foi morrer em Gare, de Astapovo. Com certeza sentou-se a um velho banco, um desses velhos bancos lustrosos pelo uso, que existe em todas as estaçõezinhas pobres do mundo. Contra uma parede nua, sentou-se e sorriu amargamente, pensando que em toda a sua vida apenas restava de seu a glória. Esse isório chocalho cheio de guizos e fitinhas coloridas nas mãos esclerosadas de um caduco. E então a morte, ao vê-lo tão sozinho naquela hora na estação deserta, julgou que ele estivesse ali à sua espera, quando apenas sentara para descansar um pouco. A morte chegou na sua antiga locomotiva. Ela sempre chega pontualmente na hora incerta. Mas talvez, o velho não pensou em nada disso. E quem sabe, se até não morreu feliz. Ele fugiu de casa. Ele fugiu de casa aos 80 anos de idade. Não são todos os que realizam os velhos sonhos da infância. Ele fugiu de casa aos 80 anos de idade.